Eu sou o Reinaldo e eu sou o compositor da música Estrada Interior. Essa música foi composta há mais de 30 anos e na época ela foi inspirada por uma certa espiritualidade e também porque eu sou do interior, o que tem a ver com o nome da música Estrada Interior e esse cara representa para mim. Vote na sua música preferida do Festival das Rádios MEC e Nacional Rio 450 Anos. Acesse radios.ebc.com.br barra festival de música.